Meque, meque, família, daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, João Lourenço, manda Helder Pitagros, o PGR, de novo para o Dubai, para prender Isabel dos Santos, e para irritar o governo angolano, a Manabelita pergunta, onde é que vocês estão? Tudo isso e muito mais para você acompanhar aqui, agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manica, bomba, notícias frescas, é só aqui no canal MS TV, a TV que chega até você, que dá gindungo ainda e que não bajula você, tá percebendo? É mesmo isso que vocês ouviram, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem aquele dislike se você não curtiu, tá entendendo, família? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é essencial, ok família? E a família, antes mesmo, mesmo, mesmo de irmos para a matéria, quero falar aqui uma coisa para vocês, pronto, o canal MS TV, Jota Privado, propriamente, acabou de fechar uma parceria top com a Manoel Rosa Business Corporation. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manoel Rosa Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manoel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o standar, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manoel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosa Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vim pelo Jota Privado. Ok, família? Bamba! João Lourenço manda Gendungo para Belita e Belita manda de volta. Bem, está a entender? João Lourenço manda a PGR, Helder Pita Grosso, o PGR novamente para o Dubai para prender Isabel dos Santos. E a Isabel dos Santos, para irritar o governo angolano, questiona. Onde é que vocês estão? Onde é que tu estás? Tá entendendo, família? É basicamente isso. Olha, como vocês sabem, recentemente trazemos aqui uma notícia onde dão conta que o governo angolano tinha enviado duas vezes já, que essa é a terceira vez, se não me engano, a PGR para tentar conversar com o governo, como que fala, do Dubai, dos Emiratos Árabes, para tentar prender Isabel dos Santos e levá-la em seguida para Angola. Só que todas as tentativas bateram na rocha. Agora, o governo angolano, a mando do João Lourenço, o Helder Pita Grosso, o PGR, regressa de novo ao Dubai para tentar convencer a Isabel dos Santos, ou melhor, o governo dos Emiratos Árabes Unidos, para prender a cidadã de nome Isabel dos Santos. Olha, uma delegação da PGR, encabeçada pelo general Helder Fernando Pita Grosso, seguiu na sexta-feira para os Emiratos Árabes Unidos, Dubai, com a propósito de convencer as autoridades deste país a prender a empresária Isabel dos Santos, visada num alerta vermelho da Interpol, fonte Clube Kappa Pontinete. Para quem não sabe, família, esta é a segunda vez no ano que o alto responsável da Procuradoria Geral da República, deslocou-se ao Dubai, fonte que acompanha as movimentações de ser um Clube Kappa que, desta vez, o Helder Pita Grosso, o PGR, fez-se munido de mais documentos, de forma a convencer os seus homólogos de que não se trata de uma perseguição com motivações políticas da parte de Angola. As referidas movimentações são acompanhadas no Dubai por um conselheiro informal do regime angolano, o general Tavares José Ferreira, cuja prisão de Isabel dos Santos é encarada como o melhor presente do ano para o presidente João Lourenço. No mês passado, depois de o PGR Helder Fernando Pita Grosso ter regressado de uma das suas viagens regulares ao Dubai, o seu porta-voz Álvaro João disse ao jornal DW que quando o processo de extradição de Isabel dos Santos não é necessário, pois a Interpol é que tem a missão de proceder à detenção. Só se começa o pedido de extradição quando a pessoa avisada for detida, acrescentou. Segundo o porta-voz da PGR, Pita Grosso tem se deslocado a vários países para reforçar a cooperação com instituições congêneres no âmbito de acordos bilaterais e multilaterais existentes, entre as quais Portugal, Singapura, Emiratos Árabes Unidos, dentre outros países. De acordo com apurações, existe um acordo formal de extradição entre Angola e Dubai, que é Emiratos Árabes Unidos, que os termos e condições para a extradição de indivíduos procurados pela justiça de um país para o outro. Na ausência de acordo, as autoridades angolanas acionaram a Interpol para uma alerta vermelha, apesar de haver ventilações sugerindo que a perseguição judicial contra a filha do antigo presidente Eduardo Santos obedecer a motivações políticas. Fontes consultadas alertam que a Interpol também tem diretrizes claras que proíbem o uso dos seus recursos para fins políticos ou perseguição. A organização não deve ser utilizada por governos ou regime para perseguir oponentes políticos, ativistas ou indivíduos por motivações políticas. A Interpol também possui um comitê de controle de arquivos que examina cuidadosamente as notificações vermelhas emitidas para garantir a sua conformidade com as regras da organização. Casos de abuso político da Interpol têm sido relatados no passado e a organização tem trabalhando para fortalecer suas salvaguardas e garantir o cumprimento às suas diretrizes, né? Lembrou a fonte. E a família aí para responder propriamente essa situação, a Isabel dos Santos, Manabelita, que reside nos Emiratos Árabes Unidos, propriamente no Dubai, onde nesse momento se encontram o Hélder Pitagor, General Tavares e tantos outros para tentar convencer o governo, né? Aquele governo do Dubai para prender a Isabel dos Santos. A mesma foi no Instagram. Partilhou uma foto questionando. Onde estás? Tá a entender? Ah, Jota Privado, por que você associa a partilha dessa foto com essa pergunta a essa situação, né? O facto de João Lourenço ter enviado o Hélder Pitagor ao Dubai? Mano, a Isabel dos Santos, vocês sabem como é que é? Ele é muito inteligente, velho. Tá entendendo? Muito inteligente. E mais uma vez, como diz aqui na matéria, eles querem prender a Isabel dos Santos para dar como presente ao João Lourenço, para dar como troféu ao João Lourenço. Volta a receitar aqui. Se a Interpol tivesse procurado a Isabel dos Santos, a Isabel dos Santos já estaria presa, porque a Isabel dos Santos viaja em país em países. Percebem bem? É isso mesmo que vocês estão a ouvir. Ela viaja de país em países. Tá entendendo? Mas aquela situação que eu volto a ressaltar. Ela não está sendo procurada internacionalmente. É tudo uma balela do governo angolano que insiste em falar que a mesma está sendo procurada. Para vocês terem essa dúvida, se vocês irem lá na lista de procurados, colocam a Angola na Interpol, não consta nenhuma foto da Isabel dos Santos. Já expliquei aqui por que o governo angolano vem insistindo, batendo nessa tecla. Porque se fosse para isso, não teria enviado o general Tavares com milhares de dólares. Atenção! Aquele dinheiro que foi apanhado no aeroporto, que é o nosso dinheiro, provavelmente é para ir subornar pessoas lá no Dubai. Estão a perceber? 250 mil dólares que foi pego para ir subornar pessoas lá no Dubai. E esse mesmo general que foi pego lá no aeroporto, está lá com o general, com o outro general, Pitagros, que é o PGR atual, a mando do presidente João Lourenço. É daí que o Jotaprovado vem a falar que não existe combate à corrupção no país. O que existe nesse país é perseguição sem política. Hoje eu corroboro com as falas da Isabel dos Santos. Tá entendendo? Sim, corroboro. Lamento dizer, quem diria Jotaprovado via público corroborar com as falas da Isabel dos Santos? Todos nós sabemos que ela mexeu, sim. Tá entendendo? Mexeu. Se beneficiou porque o pai dela foi presidente, sim. Isso é bom. Errado. Condenamos veemente. Não, como que fala? Não sugerimos para que outras pessoas façam isso. Tá entendendo? Mas, por que que é só Isabel dos Santos, o Manoel Vicente, o Copelipa, todos os outros, o próprio presidente, o atual presidente da São Angolo, o PSA da São Angolo? Tá entendendo? São pessoas que faziam parte do complô, com a própria Isabel dos Santos, entre outros. Por que que não são detidos? Por que que não são presos? Esse é o questionamento que se faz aqui. Tá entendendo? E aí, basicamente, isso. Vale ressaltar que esse combate à corrupção do João Lourenço só vai fazer sentido quando prender Isabel dos Santos. Escreve bem o que eu vou te falar. Quando um dia eles conseguirem prender Isabel dos Santos, coisa que será difícil para acontecer, porque Isabel dos Santos também, além de Angolana, é cidadã russa. Tá entendendo? João Lourenço vai vir aqui a público falar para toda a imprensa, para o mundo inteiro. Olha, não viste? Não dá a ver? Estamos a combater a corrupção. Conseguimos prender. Mas não consegue prender Manoel Vicente, que já tem um processo feito, que já foi condenado em Portugal. Não consegue. Tentou até acabar relações entre Portugal e Angola por causa de Manoel Vicente. Tá entendendo? Então, eu e o Jota Privado chegaram a uma conclusão que não existe combate à corrupção. Aqueles que foram fracos, aqueles que estão ligados a José Eduardo Santos, serão penalizados, sim. Tá entendendo? É basicamente isso. Mas tudo isso é culpa do quem? Do próprio José Eduardo Santos, o pai da Isabel dos Santos. Porque se não tivesse deixado, não tivesse criado essas cobras que existem agora, o país não estaria assim, desse jeito. Ok? É basicamente isso, família. Jota Privado na Casa. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque se a mesma notícia, você não sabe, é de saber para nós. Então, em notícia, a nossa campanha para a padrão da família, não é da família de lua, Os nossos contextos para a parceria, a divulgação e a denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. que nem as vossas opiniões, que é muito importante. Eu estou muito doido, estou tomando até o próximo vídeo, mas até ver, até ver que chega até você. Até ver que não vai gelar se manda.